Caranguejo, mata quem tá me matando Mata-me, mata-tô Mata-me, mata-tô Caranguejo, vivo na água fervendo Mata-me, mata-tô Mata-me, mata-tô Não somente deixar aqui Não somente deixar aqui assim Sua pele ficará Sua pele bebiá Minha pele muito cara Não somente nesse planeta Uhul, que beleza! Mata-me, mata-te Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.